Disse sim, ele tava dizendo que pela porra não pega aí, ó Falando nos grupos aí, ó Olha aí, ó Dá de Cicinho que ela tem que fazer disso aí quando pegar, ó A piar mesmo Pra ele ver que tá amarrada Foi pegar ela no pasto aí, Cicinho Os pela porra, sabe o que é? Porque não presta, é raqueiro ruim Massa, o massa só João Paulo é um raqueiro do cabum Agora o massa, não presta pra nada Só pega um boi no pasto Porque quando ele não pega a res, ele torna os arames todos embaldo pra fora O raqueiro mais ruim que tem no mundo é massa, pela porra Quem tá dizendo é Cicinho de Careira E pode espalhar nos grupos aí, que ele não pega pra nada Ele não indo pra uma raquejada, do cabum, ó Eu segui na metade dos arames aí O que eu desejo é isso Parabéns pra quem torce contra e parabéns pra quem torce pra pela porra Agora quem é por ele, tá de parabéns Quem não é por ele, tá de parabéns também Agora tem que respeitar ele lá onde ele estiver Que ele é pegador de boi mesmo A vaca não aguentou porque não aguentou mesmo Que matinha lá, Santa Feira é pequena Ela estourou pra fora porque quis Porque não aguentou nem apanhar Quem é que aguenta apanhar? Ele saiu cortando ela na ataca no meio do povo, já Quem é que aguenta apanhar? Eu só sei disso Ele pegou ela além dos mil reais e ele tá com os mil reais E a torcida, o rebanho de torcedor, o rei besta Fica lorotando em grupo Deixa eu ver o brigado Passar o Aldo aí pra quem quiser Ele já pegou mais brava do que paturi Eu digo na cara de Marcelo, ele disse sim De qualquer um criador de gado Ele já pegou mais brava do que paturi Ele não pode pegar paturi Agora fica um rebanho de torcedor besta da vaca Fica depondo a vaca O gado tem que tomar é corda Quem não quiser tomar corda não vai pra festa não Pra vaquejada, deixa em casa Comendo Não leva pra ela Não leva não Se soltar pro pé, ela é corda, viu? Porque ele é teimoso, viu? Aí pegou Que é vaquejada, vale todo jeito Agora foi Tem gênero Ou botou pra um pai Pela porra que ela vaqueira Pegar uma raquinha pra paturi O cara tem que ser a verdade É por isso que eu digo O ser humano é complicado Ainda faz um vídeo dizendo que a raquinha só acabou Ô meu Jesus Tchau Obrigado.